A ação social contempla crianças carentes de todo o Brasil. Foi criada por esta ótica de rede nacional no ano passado. Em Poços de Caldas, este ano, 15 crianças receberam um óculos de presente, além da consulta, por meio de parcerias com oftalmologistas da cidade. Eles deram a consulta e a gente deu os óculos, né? A lente e a armação, completa para todas as crianças. Sete crianças da instituição Casa do Caminho participaram do projeto. Iniciativas como essa são revestidas de grande importância. Eu confesso que eu fiquei emocionado aqui, vendo as crianças colocarem os óculos. Porque quando você corrige o grau de visão de uma criança, você está decidindo, muitas vezes, influenciando positivamente o futuro de aprendizado dela. Então, nós da Casa do Caminho temos apenas que agradecer todo este evento. Os dois filhos da Regiane, Elisabeth e Samuel, foram contemplados. O meu menino fez o exame, só que na época que ele fez, eu não tinha meus condições de comprar. E na escola, a tia estava falando, olha, ele tem problema de vista. Aí é onde que teve essa oportunidade, né? De eles ganharem o óculos, né? Pela primeira vez, a pai também pôde participar da ação, onde quatro crianças receberam os benefícios. Nosso aluno saiu daqui com o óculos bonito, confortável, vai facilitar, vai ajudar muito nele na hora da aprendizagem. E também detectamos num outro aluno um grau muito alto. Que a gente não, a gente sabia que ele tinha alguma dificuldade, mas não sabia que era tanto. Aí com essa consulta e toda a avaliação, descobrimos que ele precisa de um óculos especial, mais forte. Então, isso tudo é muito gratificante pra nós. vem de encontro às necessidades das pessoas com deficiência. Éder foi um deles que, segundo a mãe, estava tendo dificuldades nos estudos por conta da visão. A professora disse que ele está dando trabalho por causa que ele encosta muito, põe perto da lousa, então ele não enxerga nada. E está prejudicando a leitura dele, né? Aí ela falou que a gente ia dar pra trazer, porque aí ele começa a ler, porque ele está muito atrasado na leitura. Você não estava conseguindo enxergar direito? É. Agora vai melhorar isso tudo? Vai. A criançada saiu satisfeita, com direito até a picolé e pipoca. E aí, Isabela, tá feliz com o óculos? Sim. Ficou bonitona? Sim. E aí, eu sei cả. Tchau! E aí, pessoal!